Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Eis o melhor e o pior de mim No meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular No meu infinito particular No meu infinito particular No meu infinito particular Amém.